Bangladesh viveu um dia de tragédia neste domingo. A polícia e fontes médicas confirmaram que pelo menos 55 pessoas morreram em confrontos entre manifestantes que exigem a renúncia da primeira-ministra Sheikh Hassina e partidários do governo. Autoridades destacaram que entre os mortos estão pelo menos 14 policiais. Cerca de 300 agentes ficaram feridos. Os protestos, que começaram em junho para denunciar as politizadas cotas de admissão para cargos públicos, viraram os piores distúrbios enfrentados por Hassina em 15 anos de poder. As tropas restabeleceram a ordem por alguns dias, mas a multidão retornou às ruas em agosto com a intenção de paralisar o governo. Milhares de pessoas, muitas armadas com pedaços de pau, lotaram neste domingo à Praça Xabá, no centro de Dhaka. Foram registrados também confrontos nas ruas em diversos pontos da capital, assim como em outras cidades importantes do país. Sheikh Hassina, de 76 anos, governa Bangladesh desde 2009 e venceu as eleições pela quarta vez consecutiva em janeiro. Grupos de defesa dos direitos humanos acusam o governo de utilizar indevidamente as instituições do Estado para permanecer no poder e acabar com a oposição, inclusive por meio de execuções extrajudiciais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL